Se vocês querem aumentar ainda mais essa autovalorização, eu vou dar mais um conselho para vocês, mais um conselho, mais um conselho. Olha só, o Robson Gênesis, um ótimo início de semana a todos, desde Semine. É isso o nome da cidade? Carlos também comprou um selo. A Ruiva também. É a chuva de selos. Mais um conselho poderoso. Se você quer que o seu valor interior cresça cada vez mais, viva uma vida com significado. Desenhe para si mesmo metas. Metas que proporcionarão para você uma gratificação, uma satisfação pessoal ao realizá-las. E as metas mais poderosas que nos proporcionam essa gratificação, essa satisfação pessoal, são as metas espirituais. São as metas espirituais. E quais são elas? Os conselhos divinos. Tem uma regra na vida. Ou você cresce, ou você cai. Não tem outra opção, não é, Edu? Ou você está crescendo ou você está caindo. Por isso, para que a gente possa aumentar a nossa visão interior, nossa autovalorização, o nível do nosso estado emocional, vale a pena desenhar metas claras? Metas essas que, quando as concretizamos, nos sentimos poderosos, nos sentimos fortes e não vemos a hora de materializarmos outras parecidas com elas. Por isso que essas metas precisam estar vinculadas a causas muito nobres. Olha só, bonito advogados, comprou um selo, maestro. Como, por exemplo, metas vinculadas ao altruísmo. Metas vinculadas à solidariedade. Metas vinculadas ao auxílio para aqueles que mais precisam. Metas vinculadas à intelectualidade. Metas vinculadas ao nosso conhecimento. Metas conectadas ao nosso estudo. Às nossas orações. Se não pararmos e desenharmos essas metas, lembrem-se das duas opções. Ou a gente está crescendo, a gente está caindo. Quais são as chances de crescermos? Se não existe um planejamento. Um planejamento que nas empresas são cruciais, na vida pessoal mais ainda. Porque, novamente, existem determinadas ações que são diferentes, que, quando feitas por nós, têm um toque especial. Mas essa visão interior, ela precisa ser fortificada. Nós não podemos nos deixar levar pelas críticas e pelas falas daqueles que ainda não evoluíram, daqueles que ainda precisam amadurecer muito nessa vida. não é à toa que Hashem criou o mundo exatamente desta maneira que um precisa do outro. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Hashem criou o mundo de tal maneira que um precisa do outro. Vamos ler um pouquinho do que escreveu o grande Rabino Simchazisil Mikelem, mais conhecido como Sabade Kelem. Eu vou ler para vocês. O ser humano não foi criado para viver uma vida para si. Não. Como já falaram os nossos sábios de abençoada memória. No tratado de Avot, na ética dos pais. Quando eu vivo uma vida apenas para o meu próprio usufruto, Ma'ani, quem sou eu? O que sou eu? Pirush, quer dizer, a explicação dessa frase. Ninguém passa por esse mundo sem precisar do auxílio de outra pessoa. E Deus propositalmente criou esse cenário para que um ajude o outro. Para que um contribua com o outro. Diferente dos animais que são totalmente independentes, logo que nascem, em algumas semanas eles já estão levando as suas vidas de uma maneira independente. O ser humano não. O ser humano não. E isso foi desenhado propositalmente para que nós possamos evoluir como humanidade. auxiliando uns aos outros, ajudando uns aos outros, doando de nós para a comunidade, para a sociedade. porque quando eu vivo uma vida egoísta só para mim, ma'ani, o que sou? Que vida é essa? Qual o sentido de uma vida assim? Qual é o gosto de uma vida assim? Qual é a satisfação de uma vida assim? Que tipo de meta espiritual você vai desenhar vivendo uma vida assim? Por isso, meus queridos, o que vai te fazer feliz? O que vai me fazer feliz? O que vai te fazer feliz? Vamos procurar lugares que precisam da nossa colaboração. vamos procurar lugares que precisam da nossa contribuição. E de que maneira eu posso colaborar? De que maneira eu posso me doar? De que maneira eu posso fazer a diferença? Pode ser no trabalho, pode ser se voluntariando, você vai sentir aonde precisam de você. Você vai sentir aonde a sua ajuda é crucial, importante. E não precisa ser algo grandioso. Tudo é válido. Tudo é válido. você pode visitar uma pessoa que está doente e ninguém vai saber que você visitou. Mas isso vai fazer um barulho enorme lá em cima nos céus. Eu tenho certeza. Isso vai fazer uma diferença absurda. Isso vai fazer uma diferença poderosa na sua vida pessoal. e no erechatsmi no seu alto valor. Qualquer lugar, não importa onde você está agora, mentalize como eu posso colaborar. quem precisa de mim? de mim?